Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vou estar falando hoje para vocês A regulagem de altura Do cinto de segurança Da frente, do lado do motorista E do lado do passageiro É simples Muita gente não sabe Fica procurando na internet e não acha Então eu vou ensinar para vocês Aqui, se você puxar ele para cima Ele não vai Ele não vai para cima Tá vendo? Ele não vai para cima O que você vai ter que fazer? Você vai ter que apertar ele para dentro E subir Por que que você tem que fazer? Porque se você não apertar ele para dentro Ele não vai subir Ele fica firme Para fazer isso daqui mesmo Para não correr Então você vai apertar ele para dentro Apertar para lá Uma folga Puxa Levanta Separa lá em cima Beleza Ele não vai descer mais Não roscou Tá vendo? Mesma coisa aqui para baixo Se eu for puxar ele para cima Ele não vai Travou ali Não travou ali Calma aí Aí aqui Travou Tá vendo? Opa Aí Travou Então ele não Ele trava Aí você tem que apertar ele e subir Ele E assim para descer também Tá vendo? Né? Se própria coisa bater Ó Se eu for trava Né? Então aqui ele tem a regulagem aqui em cima Aqui uma Aqui tem outra Aqui tem outra Tô com uma mão aqui Tá só E aqui tem outra E aqui tem outra Que são a última Então tem a mais alto Né? Que tem mais alto Lá em cima E tem mais baixos Aqui embaixo Para quem quiser tirar O cinto aí Quiser tirar essa parte daqui Aqui tem uma capinha Aqui tem uma capinha Deixa eu ver se eu consigo arrancar com uma mão aqui Tá lá Aí tem um parafuso Aqui Um parafuso Você solta Ele Dessa parte aqui Você solta O cinto Tá vendo? Solta o cinto Então é isso aí pessoal